E hoje nós viemos na On Decor. E é claro que eu quero mostrar pra vocês como está ficando a nossa organização de Natal, gente. Dá uma olhada que graça esses bonecos de Natal. Um mais lindo do que o outro. E eu vim aqui especialmente pra mostrar isso pra vocês. Olha isso, cintos são lindos. Quem aí ama Natal? Se você ama Natal, já compartilha esse vídeo com quem também ama Natal. Onde nós estamos? Na On Decor. E a On Decor já está preparando tudo, tudo pro Natal de 2024. E eu tô o quê? Tô aqui mostrando tudo pra vocês. Pra você já se antecipar na sua compra de Natal. Pra você se programar e pra você já saber, né? O que é que vai ter aqui na On Decor. Gente, é muita coisa linda. A loja ainda não está pronta, mas nós estamos em momento de organização. Nós estamos no momento de montagem da loja. Pra gente ter aquele Natal lindo, lindo, lindo. Olha esses bonecos. Me fala o que vocês estão achando desses bonecos. Muita coisa ainda pra colocar na prateleira. Olha ali no fundo. Tudo aquilo ali são caixas. Todas caixas de bonecos. Mas tem mais, tem mais. Não acabou não. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. É ou não é a parte mais linda do Natal? Eu amo essas ursinhas e os ursinhos com essas roupinhas de Natal, gente. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda. Então, bora lá pra gente ver tudo que tem e tudo que vai estar acontecendo por aqui nesse Natal de 2024. Esse vídeo eu vou focar em mostrar pra vocês os bonecos, tá? Eu vou ficar mais focada em mostrar tudo que tem de pelúcia, os bonecos. E os próximos vídeos, cada um vai ter seu tema e seu foco. Depois nós vamos fazer vídeos só das bolas, só dos piques, só de pingente, só de árvores. Enfim, muitos vídeos bacana nós teremos por aqui. Hoje, esse vídeo é pra gente focar nos bonecos, que é uma coisa que todo mundo ama. Colocar na árvore são os bonecos. Aqui tem mais, aqui tem mais. Olha, gente, olha isso, se não são lindos. Muito bacana. E se você quiser saber o preço, é só você entrar em contato, tá? No WhatsApp da Ondecor. É só ir lá no Instagram da Ondecor, Ondecor.oficial, e entrar em contato com eles, que eles vão te ajudar respondendo pra vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Olha que graça, gente. Olha que graça. Olha que mimo. Vocês não têm ideia como esses ursos ficam lindos na árvore. Fica uma graça na árvore, uma graça. Ó, só pra gente ter uma noção. Eu vou pegar esse urso e nós vamos vir aqui na árvore. Olha que graça que fica. Vamos escolher aqui, ó. Vamos escolher um lugar. Ó, e o legal é só você encaixar. Não precisa nem prendurar, não precisa fazer nada. Você só encaixa ele na árvore. E daí fica uma graça. Se ele é clarinho, ele fica mais lindo ainda. Gente, dá uma olhada na arrumação da loja. Olha, olha quantos bonecos. Tudo pra ir pras prateleiras. Tudo pra ser organizado. Então, aquilo que eu mostrei é uma pequena parte de tudo isso aqui. Que ainda vai ser tudo, tudo, tudo organizado. Cada coisa no seu devido lugar. Esses aqui, eles são grandes, grandes. Mas olha, tem muitos bonecos. Vocês não têm noção do tamanho que é essa loja. Vocês não têm noção. Eu quero mostrar esses ursos aqui, olha. Já que nós estamos falando de bonecos, então esse daqui não pode ficar de fora. Dá uma olhada nisso. Olha que coisa mais linda. Pois é. É. É Natal. Nós estamos falando de Natal. Muito bacana. Muita coisa. Muita coisa linda. Olha essas caixas. Tudo isso aqui ainda vai ocupar o seu lugar. Tudo isso aqui ainda vai ocupar. Mas olha quantos já nas prateleiras. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa linda, linda, linda. Esses aqui, olha. Uma graça também. Olha que fofura, gente. Olha que fofura esses de palha. Olha isso daqui. Que coisa mais interessante. E diferente. Ai, olha isso. Se não é uma graça. Bonecos empalhados. Esse é o nome. Bonecos empalhados. Olha isso. Olha as caixas. Gente. São caixas e caixas e caixas e caixas. Olha isso. Tudo cheio de Natal. Mas tem cada... Olha essa linha rosa. Que graça. Olha isso. Olha isso. Já dá pra ter uma noção, né? Mesmo ele caidinho. Que é a coisa mais fofa. Olha isso. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Acompanhe a gente por aqui. Porque aqui nesse canal, a gente vai mostrar tudo que a Ondecor tem. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui é só o início da preparação para o Natal. Ainda falta muita coisa pra essa loja ficar pronta. Muita coisa. Mas em setembro vai ser a inauguração do Natal da Ondecor. Se você gostou, dá um like e compartilha esse vídeo com quem ama Natal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. E por cá chegamos. Na Ondecor. Eu quero mostrar pra vocês hoje essas caixas lindas e essas bolas revestidas lindas que você vai encontrar aqui na Ondecor. Gente, tem vários tamanhos de caixas. Vários, vários, vários. E olha, os laços estão num capricho. Olha esse laço aqui. Deixa eu voltar nesse laço. Dá uma olhada se isso não é o maior capricho. Eu fiquei apaixonada por essa fita. Fita de Natal, normalmente, elas já são lindas. Mas tem umas que... Olha essa fita, gente. Olha essa fita. São lindas, né? A tonalidade das bolas no dourado, elas são todas revestidas em veludo. E tem vários tamanhos, tá? Inclusive, tem bolas bem grandes. Bem grandes mesmo. E caixas também. Caixas tem de todos os tamanhos. Olha que graça isso pra colocar no pé da árvore. Pra fazer o acabamento de uma decoração. Muito bacana. Olha essas caixinhas que mimo. Muito, muito bom gosto essa fita, né? As bolas. Olha essa. Essa daqui é puro Natal, né? Vamos ser honestos. Olha essa decoração nessas caixas e nessas bolas. Olha as bolas aqui. Tem bola gigante. E as caixas também você vai encontrar em todos os tamanhos. Essa daqui é outra que tá linda, linda, linda. Muito natalina, né? Essas tonalidades. Muito, muito. A branca, eu sou apaixonada por decoração de Natal branca. Vermelho e dourado. Olha a vermelha e dourada. Se não tá um luxo. Olha essa como está linda. Olha isso, gente. Olha isso. E essa verde branca. Muito linda. As fitas é de um bom gosto. É de ficar encantada. Dá uma olhada na quantidade. Olha. Eu vou me afastar um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam quantas, quantas, quantas. Muita coisa, né? Olha isso. Muita coisa. Muita coisa. E aqui, bom, deixa eu mostrar um pouquinho. Aqui. Porque aqui são os preparativos, tá, gente? Aqui é onde tudo acontece. É onde monta tudo. Olha que graça essas árvores que estão sendo montadas. São árvores pequenas. Árvores de 90 centímetros, mais ou menos. Muito lindas. As guirlandas são todas montadas por aqui, olha. Então, eu tô mostrando pra vocês os bastidores mesmo, olha. É aqui onde tudo começa. Pra no final, vocês acompanhar também por aqui como fica linda, linda, linda a loja pronta. A loja vai ficar pronta em setembro. E quando estiver pronta, eu vou voltar aqui pra mostrar tudo, tudo pra vocês. Tudo. Então, eu quero mostrar aqui a quantidade que tem de base de guirlandas. Muitas, muitas guirlandas. Guirlandas prontas e guirlandas que você pode acrescentar ainda decoração. Eu adoro essas guirlandas assim. Olha, que já vem pronta. Olha que linda essa guirlanda. Ah, Mersin, você não tá mostrando o preço. Não, eu não estou mostrando o preço. Sabe por quê? Porque ainda tá sendo tudo montado, tá sendo tudo organizado. E tem a maioria das coisas, nem preço tem ainda, tá? Então, preço é pra outro vídeo. Hoje é só pra mostrar o que é que tem aqui na Undecor. Nós teremos vários vídeos mostrando tudo. Mostrando os valores, mostrando a loja pronta, mostrando a loja sendo montada, que são esses vídeos que nós estamos fazendo agora. Olha, então, vai acompanhando por aqui. Olha essas caixas. Essa eu não tinha visto. Olha o tamanho dessas caixas. São gigantes. Gigantes mesmo. Ó, tudo sendo preparado pra vocês poderem virem aqui e ficar maluco com o Natal. Porque é o que a gente fica por aqui, né? Enlouquecida com o Natal. Então, lembrando mais uma vez que nós estamos na Undecor, tá? Undecor fica aqui entre Campinas e Valinhos, viu? Pra quem sempre me pergunta onde fica Undecor. Pessoal, entra lá no Instagram da Undecor. Chama o pessoal, que lá eles tiram todas as dúvidas de vocês, ok? E por aqui a gente continua fazendo os vídeos e mostrando tudinho pra vocês. Tudo, tudo, tudo. E ver Natal é uma delícia, né? Quem aí também ama ver Natal? Quem gostou, dá um like e compartilha esse vídeo com quem também ama Natal. Oi, pessoal. Tô aqui na Undecor e esse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês os galhos, os piques. Porque realmente esse ano a Undecor arrasou nesse quesito. Gente, tá muito lindo. As tonalidades, os modelos, a variedade de cores e modelos é uma coisa impressionante. É uma coisa realmente impressionante. Dá uma olhada nesses galhos e nesses piques. É muito, muito lindo, né? E esses galhos, Merci, pra que serve? Esses galhos servem pra você colocar em vasos, pra você colocar na sua árvore, pra você montar festão, pra você montar guirlanda. Esse galho, gente, esses galhos, vocês fazem tudo ficar mais lindo no Natal. Tudo ficar mais lindo no Natal usando esses galhos. Eles realmente são lindíssimos. E eles fazem toda a diferença na decoração. É muito lindo, é muito lindo. E tem muitos, tá? Tem pra todos os gostos. Tem galhos que você consegue deixar a sua decoração um pouco mais infantil. Olha aí esses com as bengalinhas. Mas esses galhos também, pra você estar usando em vasos. Fica um luxo, fica uma graça, fica um encanto, fica um Natal diferenciado. Olha isso, quando eu falo de galhos lindos. É ou não é? Eu sou apaixonada nos azevinhos, que são essas frutinhas vermelhas. São muitos, são muitos. Olha isso, o volume de galhos. É ou não é? É um volume impressionante. É impressionante. Tem mais aqui desse lado, não acabou, não. Olha aqui. Muito mais aqui as flores vermelhas, né? As ponsétias. Olha aqui. Os dourados. Dourado, prata. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Muito lindo. Eu não poderia deixar de dar um ênfase aqui nessa sessão. Porque eu acho ela uma das mais importantes aqui na hora de você montar a sua decoração. Por mais que você coloque laços, bolas, o que for. Esses galhos, ele que faz toda a diferença na hora de você fazer o acabamento, sabe? E também amo esses laços na hora de vocês fazer, finalizar, fazer a ponteira. Fica uma graça também pra fazer as ponteiras da árvore. Olha as cores. Esse daqui tá uma coisa de lindo. Olha, tá vendo que ele tem uma pedra? Ele tem uma pedra, um cristal. Olha isso. Esse dourado é maravilhoso. Mas a hora que você chega aqui nesse prata, é fantástico. Olha isso. Olha esse bronze. Esse bronze tá lindo. Aqui tem um chumbo. Tem até o preto, olha. Olha o branco. Pra montar uma árvore aqui preta e branca e prata. Olha que combinação linda. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Olha aqui. O da pedra. Aqui as flores. Tem flores de todas as cores. É claro que aqui você está vendo a flor fechada, tá? Essa flor você tem que abrir uma por uma. Então, aqui você está vendo ela fechada. Olha que graça. Nós vamos montar uma flor pra mostrar pra vocês a diferença. Então, aqui ó, é ela fechada. Agora, se prepara, porque eu vou mostrar ela aberta. Estão preparados? Vamos lá. Olha que linda essa cor. Olha isso, gente. A diferença. A flor aberta. Não. É outra conversa, né? Ó, ela fechada e ela aberta. Sem comentários, né? E assim é com todas essas que vocês estão vendo aqui, olha. Então, cores tem diversas. A hora que você abre, a mágica acontece. Muita coisa linda. Pessoal, então, sobre galhos e flores, eu queria mostrar um pouco pra vocês. Olha que essa daqui todo mundo ama, né? E essa, sabe o que eu gosto nela? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A praticidade de você colocar isso aqui na árvore não tem igual. Você vai lá, ou na árvore, ou num castiçal, onde você quiser. Dá uma olhada. Fica muito legal, muito legal. Ela é muito prática e ela ajuda muito na hora da decoração. O fato dela ter essa presilha. Gente, então é isso. Mais um pouquinho, né? Da montagem do Natal da On Decor. E lembrando mais uma vez que nós estamos na On Decor. E lembrando mais uma vez que se vocês entrarem no Instagram da On Decor, lá vocês têm todas as informações e lá vocês tiram todas as dúvidas, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E hoje nós viemos na On Decor. E é claro que eu quero mostrar pra vocês como está ficando a nossa organização de Natal, gente. Dá uma olhada que graça esses bonecos de Natal. Um mais lindo do que o outro. E eu vim aqui especialmente pra mostrar isso pra vocês. Olha isso, os cintos são lindos. Quem aí ama Natal? Se você ama Natal, já compartilha esse vídeo com quem também ama Natal. Onde nós estamos? Na On Decor. E a On Decor já está preparando tudo, tudo pro Natal de 2024. E eu tô o quê? Tô aqui mostrando tudo pra vocês. Pra você já se antecipar na sua compra de Natal. Pra você se programar. E pra você já saber, né? O que é que vai ter aqui na On Decor. Gente, é muita coisa linda. A loja ainda não está pronta. Mas nós estamos em momento de organização. Nós estamos no momento de montagem da loja. Pra gente ter aquele Natal lindo, lindo, lindo. Olha esses bonecos. Me fala o que vocês estão achando desses bonecos. Muita coisa ainda pra colocar na prateleira. Olha ali no fundo. Tudo aquilo ali são caixas. Todas caixas de bonecos. Mas tem mais, tem mais. Não acabou não. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. É ou não é a parte mais linda do Natal? Eu amo essas ursinhas e os ursinhos. Com essas roupinhas de Natal, gente. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda. Então, bora lá. Pra gente ver tudo que tem. E tudo que vai estar acontecendo por aqui. Nesse Natal de 2024. Esse vídeo eu vou focar em mostrar pra vocês os bonecos, tá? Eu vou ficar mais focada em mostrar tudo que tem de pelúcia, os bonecos. E os próximos vídeos, cada um vai ter seu tema e seu foco. Depois nós vamos fazer vídeos só das bolas, só dos piques, só de pingente, só de árvores. Enfim, muitos vídeos bacana nós teremos por aqui. Hoje, esse vídeo é pra gente focar nos bonecos. Que é uma coisa que todo mundo ama. Colocar na árvore são os bonecos. Aqui tem mais, aqui tem mais. Olha, gente, olha isso. Se não são lindos. Muito bacana. E se você quiser saber o preço, é só você entrar em contato, tá? No WhatsApp da Ondecor. É só ir lá no Instagram da Ondecor. Ondecor.oficial. E entrar em contato com eles. Que eles vão te ajudar respondendo pra vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Olha que graça, gente. Olha que graça. Olha que mimo. Vocês não têm ideia como esses ursos ficam lindos na árvore. Fica uma graça na árvore. Uma graça. Ó, só pra gente ter uma noção. Eu vou pegar esse urso e nós vamos vir aqui na árvore. Olha que graça que fica. Vamos escolher aqui, ó. Vamos escolher um lugar. Ó, e o legal é só você encaixar. Não precisa nem prendurar, não precisa fazer nada. Você só encaixa ele na árvore. E daí fica uma graça. E ele é clarinho, ele fica mais lindo ainda. Gente, dá uma olhada na arrumação da loja. Olha, olha quantos bonecos. Tudo pra ir pras prateleiras. Tudo pra ser organizado. Então, aquilo que eu mostrei é uma pequena parte de tudo isso aqui, que ainda vai ser tudo, tudo, tudo organizado. Cada coisa no seu devido lugar. Esses aqui, eles são grandes, grandes. Mas olha, tem muitos bonecos. Vocês não têm noção do tamanho que é essa loja. Vocês não têm noção. Eu quero mostrar esses ursos aqui, olha. Já que nós estamos falando de bonecos, então esse daqui não pode ficar de fora. Dá uma olhada nisso. Olha que coisa mais linda. Pois é. É. É Natal. Nós estamos falando de Natal. Muito bacana. Muita coisa. Muita coisa linda. Olha essas caixas. Tudo isso aqui ainda vai ocupar o seu lugar. Tudo isso aqui ainda vai ocupar. Mas olha quantos já nas prateleiras. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa linda, linda, linda. Esses aqui, olha. Uma graça também. Olha que fofura, gente. Olha que fofura esses de palha. Olha isso daqui. Que coisa mais interessante. E diferente. Ai, olha isso. Se não é uma graça. Bonecos empalhados. Esse é o nome. Bonecos empalhados. Olha isso. Olha as caixas. Gente. São caixas e caixas e caixas e caixas. Olha isso. Tudo cheio de Natal. Mas tem cada... Olha essa linha rosa. Que graça. Olha isso. Olha isso. Já dá pra ter uma noção, né? Mesmo ele caidinho. Que é a coisa mais fofa. Olha isso. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Acompanhe a gente por aqui. Porque aqui nesse canal, a gente vai mostrar tudo que a Ondecor tem. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui é só o início, né? Da preparação para o Natal. Ainda falta muita coisa pra essa loja ficar pronta. Muita coisa. Mas em setembro vai ser a inauguração do Natal da Ondecor. Se você gostou, dá um like. E compartilha esse vídeo com quem ama Natal.